Fernando e Gabriel Não existe uma palavra ou uma frase que defina o amor O amor, ele não se cria Um amor simplesmente aparece, cresce E se for verdadeiro, ele é duradouro, ele é eterno, não acaba O Brasil é uma palavra ou uma frase que eu tenho que dizer Vamos lá. 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 Vamos lá.